O que é? Muito boa tarde a todos, camaradas e amigos que estão ali. Boa tarde, muito especial para todos os jornalistas que estão ali, que estão no convite de vir fazer cobertura jornalística sobre a nossa pequena conferência de prensa com o Lago. E para falar, não convoca tudo, não é irmão que está ali? Fabiá, dia 19 de julho, dia passado, 19 de julho, não escreveu uma carta para o ministro do interior, onde eu não fazia um pedido de autorização sobre a marcha que eu não pretendia realizar. Amanhã, dia 27, dia mesmo mês, mês de julho. Então, acontece que, se você não está no atraso ativo, Fabiá, com uma, não chamado para uma reunião de extrema urgência no Ministério do Emprego, que é o motivo do atraso, de que o ministro, na pessoa de Botecandê, acaba para informá-lo de como a marcha, que é nascido possível, amanhã. Para uma razão muito simples, é contando como ele tem muita inquietação, e tem um forte indício, que eu pude bem provocar algum problema que ninguém quer desejar, e pedindo para não setar o pedido, ali não carta, ali não exibiu tudo, e datado, dia 19 de julho, e eu não pedi para a autorização, não datamos, não dá entrada a mesma carta para a Câmara Municipal de Bissau, para poder conseguir o espaço, para não poder fazer uma manifestação pacífica, não tem nada para perturbar a ordem pública, não tem nada para chamar, é informar como é que é nascido possível, organizar essa marcha. Dona Piri, nossa sincera desculpa, para todos os representantes de movimentos que estão ali, movimentos que não vêm de um tabaco nosso, para não organizar essa marcha. Bom, para iniciar, na barra que ti, suma que, na conferência passada, não conta, calcou o significado de Maguse, Maguse, e movimento de amigos, de general Umaru Sisoko, em Barro. de um movimento criado, antes de presidente, sonhar como é nascido, presidente da república, e ninguém que manifestava já, sem intenção de candidatar, para ser o presidente. Então, a nós, suma, não constata, que aqui na altura, o primeiro-ministro, então, não queria esse movimento, com o intuito de apoiar, tudo, que é que é bom que tem, que não tisse, para bem, de Guiné-Bissau, nós decidimos criar esse movimento. Depois, de um grande estudo, que nós fazíamos, nós acabamos de notar como, e que tenha alguém capaz, de continuar, com projetos, que tínhamos na manga, nós decidimos pedir, de não falar só, presidente, não me esquecer, para ser o candidato, que nós nos apoia. Daí que surgiu, ideia de presidente, candidato. Então, tendendo em conta, as realizações, que fazemos aqui, nós não tocamos lá, na conferência passada, não quero voltar a repetir, nós já, como nós temos de lanta, para não, defender, presidente, para ter paciência, para ir fazendo o segundo mandato. E que nós fazemos, via de força, nós fazemos, com o apoio, de todo o povo de Guiné-Bissau, que está com ele, com o olhar, o que nós fazemos para Guiné-Bissau, outros, nós tentamos sabotar. Então, não torna a lanta mais, para apoiar o presidente, nessa caminhada. Primeiro, nós vamos tentar, de uma forma boa, que não servem o motivo, de não marchar amanhã. Marcha, que não servem o dia possível. E para não, reivindicar, não seis bilhões, dividido por uns cinco, seis guinte, dinheiro que tínhamos pago, salário, ou para construir, vias públicas, que não há, naquele estado, que está ali na Missão, soma, por exemplo, nós moramos ali na Missão, nós vamos sair de Missão, ali perto, para chegar à estrada, cada dificuldade que nós temos, que seis bilhões, pensa, e pudi-bapudo, como parte, de reabilita, e não vias públicas. Então, que dinheiro que se dão, é dinheiro? E de outras vias, soma, Babiçá, Kuntung, e tudo mais, bairros que tem, não há, no estado, que aqui, ruas estão. Não há greves, que não convocam, para, confederação de motoristas, que são condutores. ali, a Dianzefa, na Kuntung, ela vai fazer greve, de dez dias. Pode imaginar, que prejuízo, que não tem, durante dez dias, se carros, que não põem. E para ver, como está farto, de incomodação, de polícia de trânsito, o guarda nacional, que estrada, que está bem, fundo rodoviário, ela paga, a estrada, que não compõe. Então, se ela paga aquele fundo, que dinheiro, e entra na pofra do estado, e bem dividido, para os cinco, seis, guindos, a nós, no universo de, dois milhões e tal, de população, será que, e justo? E que é justo? Então, esse era, um dos pontos, que não saiba, para reivindicar. Não tem, que não, vai para, para mais, de giro, ministério público, para fazer esse trabalho. A nós, hoje, a denúncia, fazer o banal, a Assembleia, antes de derrubar, para decreto presidencial. Denúncia, fazido, e mostrado provas, claro, de como, dinheiro, dividido, para certo número de guindos. Uns seis, sete guindos, um montante garante, que te gabar, para fazer qualquer coisa, para compor hospitais, nas zonas que cá tem, para pagar professores, para reabilitar escolas, e dividido. Então, na Assembleia, e caba de dar, de provas, para então, ministro de Finanças, de que confessa, como, e barrar, e dividir dinheiro. Ministro Público chama, Ministro de Finanças, o secretário de Estado, e o Belis, onde não tem nome, de mangas, de gente, que chamada, para comer, eles, que recebem dinheiro. teros, Ministro Público, que é capaz de, dar, no contarecado, dele, o dinheiro, então, esse é um dos motivos, que nós não sabemos, para reivindicar amanhã, mas, de manhã, para promover, essa marcha, não é perigoso, não é sincera, desculpa. para o outro lado, não é bem papel, que é o partido político, e com a intenção, de bem governar. Governar para quem? Governar para o povo. Para quê? Para o bem-estar do povo, para governar, e para ajudar, construir no país. Então, são dois, três, quatro, o partido fala, é que é a baileção, não é tocar palma, não fala, Deus é obrigado, não é mais facilitar, não fazer escolha, de novos representantes do povo, no hemiciclo de Guiné, não é só falar, todo partido, que está preparado, se, agora chegar, para depositar a sua candidatura, não exortar a presidente da República, mais uma vez, para cá, e recuar nenhum biaço, para continuar com esse decreto, só uma coisa que não se vê, de homem de palavra, para, e continuar para a eleição, fazer, não cuide, novos deputados, não cuide, novos guintes, quando não entregar, destino, da terra. E também, não há ataques, que não faziam, a nível externo, a não, não se vê como, guintes, que não estiverem, de Guiné-Bissau, sempre, é que está sentada aqui, outros não tentam remendar, para Sanko, para Joma e Fai, lá no Senegal, que na sentada, na Senegal, todo que é prendido, é reivindicado, é que vai sentar fora, e não mandar coitados, para marchar, e não falhar, para vandalizar mercado, para vandalizar, para vandalizar, obras de Estado, para criar desordem, que nós, esta matina, esta presença, é sofrer prisão, se eu vou, vou me sentir próprio, reivindicar, para bem, em Boteira, o que é que nós buscamos, em Portugal, o que é que nós buscamos, na França, como filhos, como menores, como concubinas, como manga de guintes, que eu vou ter lá, eu vou ter eles tudo, primo, tudo com netos, castalinos, guintes, que não falam, para vai, marcha, quem de bosco, pode falar, como um deles, é família, é Stalina Bissau, ninguém castalino, eles tudo, está fora, é para promover, ataque, há dias nove, sindicato de jornalistas, de Angola, de quem é que nós falamos, jornalistas, para boicotar, ações do presidente da república, será que, dado que, Angola, própria, se não, de o bem, bem, é que está acompanhando, a situação política, de Guiné-Bissau, que ele é tudo, encomenda, de certos guintes, que estamos, estivendo de Guiné-Bissau, então, não, a massa diz, no parlamento, de sede, ataque contra o presidente, lá na Nigéria, você vê que ele é que, que ele é que, mesmo guintes, que está, no fazer trabalho, fora, para divulgar, má imagem, de novo país, será que, que eles, guinenses, que eles, miste bem, liguei, que eles, que está, busca visto, se uma, que nós, irmãos, está, mãos, na, embaixada, na busca visto, que eles, têm dupla nacionalidade, e, têm mais, passaporte diplomata, que também, buscamos, para, cumprir, suas agendas pessoais, que não permite, aquilo, e uma das coisas, então, de que não exigir, o Ministério Público, para ir fazer esse trabalho, a nós, não teremos deputados, que teremos fortes indícios, de crime, com bambu, imunidade, e nem, daquilo, é que não é prendido, é que não é chamado, no Ministério Público, não quer falar para prender, não quer falar para o grande, não quer dizer que, não quer falar para o governo, não quer aprender, a gente não quer dizer, não tem, não tem ladrões, de bilhões, e bambu, imunidade parlementaire, é que não é que eu, não há nada que eu, será que, que aquela ia aceitável. Não aceita aquela. Não cabe de ser tal. Então chega agora, a nossa guinense não levanta, não reivindica. Hoje é uma manobra escura que não fazia contra o presidente da República. E contra é furto. Gente, se condienta com o presidente desde 2020, não é que ela falou já o primeiro ministro? Depois que bate o governo dessa legislatura. Não olha o que aconteceu, gente se pega, se traz ali, engaba, vai o governo, o que que fazia? Só furta. A maioria se tem, é o nome que nós chamamos, nós falamos apartamento, apartotel. A maioria dos políticos é tem ali, para ele que se secabeça. Agora, é tirado só do governo, você como se incomoda, gente, ela fala como é, é que a miste vai, eleição legislativa, é miste vai presidencial. Será que eles todos os presidentes querem se serão? Não, esse é o único objetivo. E para tirar quem que não incomoda eles, que não todos eles furtam. Comandar, é miste vai, eleição presidencial, para acudir um alguém que está apoiando eles na roubo. Então, não é que não permite que lá. Não é que fala do Ministério Público, todos os deputados que têm problema, sumam que a Assembleia caiga. Isso significa como é que tem imunidade? Para ele retirar, porque a imunidade está retirada lá na plenária de Assembleia. Uma vez que a Assembleia caiga existe, quem que não é retirada? Ninguém está tendo. Para chamar clientes de responsabilidade, cada quem se bolinha para o bala de sua cabeça. Não vem fazer uma política ali na Guiné, e que é na Portugal, e que é na Angola, e que é na Moçambique, e que é na Nigéria, e que é na Senegal. Não vem fazer política ali na Guiné. E também, esses ataques, esses manobras que a gente está fazendo, que também cobram substância na tentativa de golpe para o Estado. Mas nós não continuamos sempre em gabas, não, forças de defesa e segurança. A nossa, não, olha como é que elas estão interessadas, é isso aí. Não, não toquei eles palmos, que elas merecem. Dantes, e gente, escuta assim, está só, e que não está fazendo nada, a gente está com o abeliz, e vai enganar eles, 10, 20 mil, 1 milhão. Então, eles falam eles para fazer golpe. Eles estão bem continuando a viajar, para a cura, a 9, 10, depois do 12 de abril, canto tropas que duem assim, outros morremes, para a cura e capulho. Tropas vão dire, e lutam lá na urna, lutam na boca, ninguém vai fazer golpe de tropas que estão interessadas. Ela construiu a estrada, ela reablit a estrada. Adiós, eles não vão começar a acabar de jogador, ela está bem para o ponto. Será que quem diz o ponto não está interessado para a incomodação tem mais? É que não está interessado. O presidente, como você viu, de China, o silêncio, que é comitivo de governo Cuba, você vê que eu não ouvi, em alguns órgãos de comunicação, principalmente na boca do ministro de negócio estrangeiro, de como a China, o governo de China, decidiu bem reabilitar tudo, ruas de Bissau. Será que não está interessado para aquela mãe? Não está interessado. Então, eu não me falei, eu não marcho, não me engano, para eu não respeito a lei. Mas, e o que significa? Não me engano. Não está pronto para dar resposta adequada, a qualquer alguém que eu tenho que perturbar. Não vai, não trava, não fala, não senhor, não está pronto para isso. Não me engano, isso é tranquilidade. Para Porto, com a tracagem de barco, tem só um barco. e tem um barco que para ali, que não houve presidente da Associação de Retalistas, e com o Takuma, barco para desde maio, e que pode descargar. A Rússia está lá, e tem escassez, ou seja, falta de arroz no mercado. E que o Takuma, e que tem vontade para parte do governo, ou de presidente da República, se eu me cargar em tal altura, e de Kuma, lá em Tino Porto. Moçambique tem já um financiamento, onde tudo é lá, mas aqui no Porto não é tirado. Gente, que está de acordo, para que ele é fazido? É muito que tire a perturbação. É uma história, de subida do produto de primeiro na cidade. A nós, não está solidarizado, toda a população guinense. Só que em Kuma, assim como a mídia, mas coitada, na Tocatocatenda, presidente próprio Kuma, mas não apoia, a Bia Nônia, o que é que não está trabalhando. Para ir continuar, fazer bem, para nós, coitados. Aqueles que estão bem, que compram as casas no Portugal, para ir lá, viver lá, com as atividades. É deixado a nossa palha. Para não bater cúio, para não ter a batangueia. Não é um papel de unidade nacional. É isso que é a coisa mais importante. Para mim, a maneira que nós estão ali, não tenho certeza, e que é só fulapista. E que é só mandinga que está ali. E What has been.. what's been saying.. what's up... what's up.. what's up.. e what's up.. what's up.. what's up.. e what's up.. what's up.. and what's up.. What's up.. what's up.. what's up.. what's up.. up.. the people have to go on??? Será que ت ت氣mosal mindedia? Não, que tá attractivной int radiator.. que se Armed.. e sent вход emرا.. vi kun需.. perturbação, incomodação para que ninguém... Na semana passada na conferência de imprensa eu fui barito para o médio, eu fui para o truco, eu fui para ver a minha balança, a minha não cumprida em que uso há 16 anos, mas com a fama batendo aquilo tudo ora aquilo tem esse respeito todo político que carrega aquilo para batar em cita guerra, ninguém está pronto para aquilo mas quando nós estamos ali na Guiné-Bissau não está construindo um mosaico étnico, não está construindo ninguém está construindo um mosaico não está construindo um parente que tem essa raça raça tomar lado de seu pai se mãe pode tocar com outro ou se madrasta ou se irmão toca com outra raça, não está construindo então se incita a guerra no nome de etnia não pode ser aquilo, nós estamos sempre na unidade nacional, não está construindo unidade, luta e progresso que é o que nós somos na unidade nacional também não é o papel comum não é a manifestação e apoio ao general Marci Socorro em bala desde que não é alerta presidente e tem dito o que eu estou falando em crioulo como garante segundo o botão de socorro se ninguém quer ouvir 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 a cabeça o que eu estou falando o presidente não apoia mas para que o presidente se acesse ninguém está com guintos que não é cansado nunca mais para ele tirar exemplo em um passado recente guintos que não estão com alguém que não ganham não está com ela não é que está com o presidente que ele vai passar a agenda buscar seu dinheiro enriquecer a cabeça o presidente vai estar atento com tudo que ele está perto outros estão lá estão lá só para espionagem para mandar inimigos de Guiné e quem é inimigo do presidente inimigos de Guiné má informação inventa para o presidente tomar cautela e não é papeado ali de remodelação governamentar para o presidente indiantar com quem indianta quer para quem indianta com ninguém que quer indianta com ele para que que ele não ganha ele que ele é o grande grupo de sabotadores que está lá então o presidente não é exortado para ter paciência para manter firme para estar também atento não se vê como um alguém é só e precisa ser o Jesus Cristo que fazia um milagre antigamente cincoré quatro anos émeldos ese tudo lgkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk quoi? Alright! rouxagukkkkkkkkk,kkkkkkkkkkkkka? que might percebe que são saúde. Não está seguindo, tem que fazer com um tempo de ir para a escola. Você não tem que fazer com a própria doença. Para o presidente, vira a cara para a agricultura, para gente labrar. E aqui não estuda, para poder trabalhar no Estado para não comer. Aqui não baseia só na monocultura de caju. Caju, e que depende de nós, foi muito bom. Se o preço depende de Guiné-Bissau, o preço depende do mercado internacional. Mas a Rússia, que depende de nós, se tem ou se tem ou se não passa mal. E se tem não comer, a Rússia não vem comprado na Guiné-Bissau, na bom preço. Ou não comprado na mau preço, a nós próprios que não comer. O presidente, que vai à China, não vem comer, e tem acordo com o governo chinês, na área da agricultura, não fala o presidente, está de parabéns, não é comer. está bem preocupado, com todo o povo de Guiné-Bissau. Também, não manifestação, e não serão entregues. A nós, não continuamos a manifestar, toda hora que, e justificando, necessidade de manifestar, não manifestar. Não exige o presidente, tudo que é bom, para Guiné-Bissau. Quem é que não exige o presidente? Fique de mão. não pode conselhar, porque tem que estar trabalhando, ele com o Tayara. Porque por cima, está na bancada, ou fala com o Tayara, que foi o gol que entra. Hora que o Nadiou, vai trabalhar com o Tayara. Então, a nós, não está para ajudar, o presidente, na face bem, para a Guiné-Bissau. E para concluir, não está para falar, tudo, meus irmãos, não pedimos mais uma vez, desculpa, para a maneira como, não abortar, eles marcham, o Ministério do Interior, chamando, a nós sumar, não repetir, guinete, escuro, espita, a lei, a nós, guinete, a nós, não comestipa, e tem nada que nos prejudicar, imagens do nosso país, não chamar tudo, meus amigos, irmãos, não falarem, vou desculpar, na marcha do Canadá, mas se bem justificar a necessidade, de não sair na rua, não convoca tudo, guinete, para não sair na rua. Muito obrigado, para Deus, abençoar, general, Omaro Sissoko, embalo, para Deus abençoar, todo o povo de Guiné-Bissau, para Deus abençoar, a nós, com este bem, de Guiné-Bissau. Muito obrigado. Aplausos. Ok? Ok. Eu nunca tenho a pergunta. Bom, se tem, se tem algumas perguntas, ainda ser muito breve, não, não responde. se tem algumas perguntas, Se teve um parque que precisava fazer de lutado, se pudessem lidar no parlamento, mas se teve um indício de furto, quer dizer, que respeitam a respeito? E se tivéssemos essa prova? Bom, a minha prova é essa no Ministério Público. Nós estamos no estado na Guiné-Nove, tudo agora. Nove pessoas chamadas no Parlamento. Muitas pessoas chamadas no Parlamento, inclusive que seis bilhões. E tem pessoas que estão no Parlamento que não vivem. Se o Ministério Público, falando com ela, e, como vocês chamam a Guiné-Nove, falando com ela, tem um forte indício de roubo, dinheiro, então não existe. Se a imunidade, o que é que o Ministério Público retira essa imunidade para ir no Parlamento, não, para ir no Ministério Público, ele é que não faz. Provas de que lá, ele é no Ministério Público que tem que olhar. A não citar ninguém para exibir, nem um tipo de roubo. A aula? Sim. Bom, quando eu pensei a imprensa, eu vou estar acompanhando, talvez, mais que não eu vou ter arquivos, por ter líderes de partidos políticos ali, que são falados com o Estado. São falados e com o Estado. Se o presidente quer ir atrás, esse decreto ainda tem um grande movimento social, um grande movimento. uma manifestação pública que pode vir com substância no derramamento do sangue. A imprensa tem um arquivo e pode rever e saber se há políticos que estão dispostos para necessitar perturbação ou guerra na guerra. Recentemente, não há políticos declarações que estão prestadas. Muito obrigado por você estar acompanhando com nós na transmissão, no que tem a ver com as conferências de imprensa. Com as imagens, eu vou colocar ponto final na transmissão. Um abraço para você estar acompanhando com nós na transmissão. Um abraço.